E aí tem a última aqui do Douglas Silva, cinco reais, ele manda... Sobre a mulher deixar o cara na friendzone apenas para validar o ego dela. Isso é falta de caráter ou infantilização? Não. Eu vou responder rapidinho aí a essa sua opinião. Pra mim, isso daí, cara, é padrão, é algo que nunca vai acabar. E eu considero que mesmo havendo maturidade da mulher, é algo que assim, não vai mudar. Mesma coisa o homem também transar com a mulher sem querer relacionamento. É um negócio que sempre vai ter e sempre teve. Tá. O que deixa o cara na friendzone é energia feminina, pô. Tá? Eu tenho vários homens que são amigos meus e que sempre vão ficar nessa friendzone, que botam esse nome. Mas por quê? Porque ele é um cara que não tem virilidade. Ele é um cara que nunca demonstrou intenção. Isso, eu concordo. É o cara que se coloca na friendzone. É o homem que se coloca. Ele que se coloca na friendzone. É isso, é verdade. Então, é isso. É polaridade, entendeu? O que faz a mulher olhar pra ele como um amiguinho? Ué, tensão sexual, cara. Se tu não é um cara viril, um cara masculino... Se você não tem capacidade de gerar tensão sexual. Se você não gera tensão sexual na mulher, ela nunca vai ter atração por ti, entendeu? É, que tem um outro sentido também, que as mulheres, elas sabem disso. Elas sabem que o cara é onde o cara quer chegar com ele. Mesmo assim, ela alimenta nele às vezes essa ilusão. E através do que eu chamo de sinais mistos... Mas daí essa mulher, ela tá fazendo uma manipulação. Não é uma deusada. Mas é padrão. Não, isso não é um padrão, cara. É padrão da natureza da mulher. Eu discordo de você. Não. Mas eu discordo. Não é um padrão. Isso aí é uma pessoa que tá manipulando uma situação. Isso é um desvio de caráter. Isso não é um padrão. Não, mas... Ficar manipulando... Mas por que é um desvio de caráter assim? Assim, desde que ela não esteja tirando grana do cara, mas aquele basiquinho ali. Aquela história da mentira branca, por exemplo, entendeu? Só pra ela ficar... Pro cara ficar o quê? Babando o ovo? Sim. As mulheres adoram isso. A atenção masculina pra mulher é... Não, não. Mulheres não adoram isso. Adoram, Bianca. O que é isso? Não. Alimentar o ego. Vai no Instagram. O que a gente tava falando? Alimentar o ego é questão de masculino. A mulher que tá fazendo esse movimento é uma mulher dominada pelo ânimos. É uma mulher que tá fazendo um movimento inconsciente. É uma menininha que tá buscando validação de ego. É a quarta camada. Mulher não faz isso. Ah, tá. Entendi. Mas é do feminino. É o que eu quero dizer. Não, não, não. Alimentar o ego é questão de masculino. A mulher que está agindo assim, ela está sendo dominada pelo ânimos. Não é uma mulher, é uma menina. Isso que tu não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Não, eu entendi, mas eu quero dizer que... Isso não é um padrão. Não generalize todo mundo como menininha. O que eu estou dizendo é... O meu trabalho é um trabalho de formiguinha. Eu tenho que ensinar meninas a serem mulheres. Existem muitas meninas fazendo coisas ruins? Existem muitos meninos fazendo coisas ruins? Existem, cara. É um trabalho de formiguinha. Uma mulher que faz isso não é uma mulher que tá fazendo um negócio que ela tem que fazer. Ela está errada. Sim, concordo. Ela está certa. Mas agora tu dizer que isso é um padrão das mulheres... Pera lá, eu não faço isso. Não, é um padrão... As mulheres que me seguem não fazem isso. É um padrão da energia feminina, eu quero dizer. Não é um padrão da energia feminina. Não de masculino. É uma mulher... É o padrão da mulher que está sendo dominada pela energia masculina. É o ânimo. Não é possível. A doutora Cláudia Pachetes. Não é possível. Não é energia masculina. Não, eu tô dizendo que isso é energia masculina saudável. Entendo o que eu quero dizer. A mulher que é dominada pela energia masculina não é um masculino saudável. Porque ela é mulher, ela deveria ser dominada pela energia feminina. Não pela energia masculina. Assim como o homem que é dominado pela energia feminina não é uma energia feminina saudável. Uma mulher que tem o seu ego alimentar é uma narcisista. Depois eu explico porque eu considero que é inerente ao feminino isso. Não necessariamente, mas pode ser. Então... Mas não necessariamente, mas pode ser sim. Mas o narcisismo é uma patologia principalmente voltada para as mulheres. Essa é a patologia de relacionamento. Tudo bem, mas... Porque a do homem é a patologia de poder. Tudo bem, cara. Ela pode ser, mas isso não significa que ela é. Mas pode, claro que pode. Então, ele tá certo. Mas ele tá dizendo que é um padrão geral. Todas as mulheres são assim. Não, aí não. E não, assim, não estou dizendo que... Estou generalizando sim, mas não vou falar que todas são. Vou falar que é um comportamento da natureza feminina. É parecido com o homem, por exemplo. O homem, ele querer sexo... Porque assim, eu quero dizer o seguinte, o homem quer sexo da mulher dando o mínimo de tempo possível. E a mulher quer o máximo de tempo e dedicação do homem com o mínimo de sexo possível. Esse é o jogo da mulher. Normalmente. Então, nesse sentido da friendzone, todo homem já esteve na friendzone e toda mulher, 99%, 90%, já manteve um cara na friendzone sabendo que ele queria relação sexual com ela. Eu nunca fiz isso e nunca vi uma aluna minha falando sobre isso, cara. Você nunca teve um cara na sua friendzone? Nunca vi. Você nunca teve um cara na sua friendzone? Olha só, tu mesmo falou, o cara se coloca na friendzone. Eu tenho muitos amigos homens e sempre tive muitos amigos homens na minha vida. Se algum desses caras ficasse, tipo, babando meu ovo, lambendo meu pé, nesse sentido, isso é um porre, cara. Não, não, não é. Ninguém quer alguém lambendo teu pé. Não chega a lamber o pé. Entendeu? Se alguém fizesse isso, eu tive, eu tive, já tive pessoas, assim, caras que ficavam, é, meio que tentando inflar meu ego, nesse sentido, tentando fazer esse papel. Você sabe o que ele quer. E isso, lógico que eu sei o que eu quero. Sim. Mas não era um cara que gerava tensão sexual. Era um cara que tava fazendo esse papel, tipo, meio que babando o ovo, tentando inflar meu ego, me botando num pedestal. O cara quer chegar pela amizade. Isso, nesse sentido. Um cara, isso é totalmente desconfortável e broxante. Eu nunca mantive o cara ali. Nunca. Eu não dava atenção. Eu dizia não pros convites dele e não, nenhum momento fiquei alimentando aquilo no cara, entendeu? É esse o ponto que eu tô dizendo. Agora, se a mulher acha legal fazer, pô, daí ela é uma sem caráter. É uma narcisista. Não, eu não acho sem caráter. Eu discordo disso. Mas pode ser uma narcisista. Eu acho que sem caráter... A pessoa faz isso que ela é narcisista. Um transtorno de personalidade narcisista tem muita coisa envolvida. É, mas uma das coisas que envolve o narcisismo, a gente tá falando de um narcisismo cultural. Certo? Eu não tô falando de um narcisismo patológico. Não, transtorno de personalidade narcisista é uma coisa. Pessoas egoístas e imaturas, que é isso que tu tá querendo chamar de narcisista, é outra. Pessoas egoístas e imaturas não são narcisistas. Todo mundo pode ter algum traço narcisista que é um traço egocêntrico. Mas uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista é outra coisa. Então vamos usar a palavra egoísta pra não confundir. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. E aí,